bom dia galerinha do youtube aqui fazendo um vídeo pra vocês aqui ó acabei de pescar tô pescando aqui aí chegou o que apareceu dentro do meu barco saí de lá quatro horas da manhã apareceu um saruê querendo comer minhas caranhas olha aí ó tá vendo querendo comer minhas caranhas agora cedo olha aí ó olha lá em cima do peixe aí olha aí é o saruê do cabo do ouro olha aí ó é perigoso pegar andar com barco de noite encolhar o barco porque entra muito bicho à noite e fica dentro dele para lá em moha tê na Ata lá, sujeita. Apenas lá, galera. E lá na beira do barco Querendo cair Querendo ir embora Mas está dentro do barco, ele tem medo de água Eles é mufindo Aí agora ele prefiro ficar querendo o barco Mas não pula dentro da água As caranhas aí que eu peguei De um lanço sozinho Esse ano aqui no Rio São Francisco É só benção É o que manda pra nós aqui É ter enchente, teve chuva Teve enchente Primeiramente Deus no céu Depois chuva, enchente Aí é fartura Peixe esse ano aqui no São Francisco Está bom demais Olha lá no piloto E lá no piloto barco Mas ele é mufindo Ele não cai dentro da água não Ele tem medo de água É vir ele de novo aí Aí gosta de um peixe E esse bicho aí morre Tive uma mordida dele, dói Vai pra lá Aí vai embora pra lá Sujito Vai pra ele nadando lá Vai embora Sai lá no seco Vai lá Sai lá na beirinha Aí foi embora Valeu galera Deixa seu like aí Se inscreve Comenta E valeu Muito obrigado 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 Obrigado